Fala aí povo, tem um treino bem bacana pra vocês, tem uma máxima, é importante a gente trabalhar com estímulo de força e é importante a gente trabalhar com porcentagem. Às vezes eu vejo o pessoal sem controle de porcentagem, o pessoal simplesmente levanta a peso e levanta de qualquer jeito. Então fica aí uma reflexão pra vocês e fica na prática isso. Primeiro um complex, um power clean, dois front squat, um power clean, um squat clean, dois front squat e um jerk. Eu posso errar até três vezes, eu errei duas, se eu errasse a terceira já era, mas na terceira eu consegui realmente levantar o peso. Depois dessa máxima teve porcentagem perante a um odd, a um emo e depois teve levantamento de peso pra eu tá fazendo. Eu trabalho com estímulos variados, mas a prioridade sempre é qualidade técnica. De verdade pra sempre receber informações pessoal, curte o vídeo, ativa as notificações e se inscreve no canal, tá bom? Se não você ficar dependente do arraste aqui do Instagram, esquece. Então já faz tudo isso aí pelo YouTube pra você receber as informações, tá bom? Abraço, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente coloca assim, faz o outro, que é bom. E assim, não passa. Gente, olha. A gente vai fazer o outro aqui, vai começar a fazer a glória. A gente vai fazer o outro aqui, vai começar a fazer a glória. A gente vai fazer o outro aqui. A gente vai fazer o outro aqui. A gente vai fazer o outro aqui. E aí 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 Aaaaaah! Tchou! Aaaaaah! Ele pega o primeiro. Tchuuu! Bora pra gente. Vamos lá? Vamos lá pra você. Tchuuu! Vem que se acerro. Forte, Alonso. Alonso! Ataca rápido. Ataca rápido. Ataca, ataca! Tchou! 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 Aaaaaah! Tchou! 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 Agora com 70% disso, primeiro minuto, 4 squat clean, 4 jerk, segundo minuto, 4 front squat, saindo do chão, terceiro minuto, 12 dumbbells smash, durante 12, let's go. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 A gente vai descer. É, o que? A cabeça vai descer. O que? A cabeça vai descer. Pronto, o bolo. Aí, o que? A cabeça vai descer, na cabeça vai descer. Isso! Vocês tem que subir? Ê é bem isso mesmo! Ó! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não tem nada, mas tu tenta Tu tenta? Tu tenta? Tu tenta? Me bate e tenta Você diz que tu tenta Eu odeio as pessoas que tenta Por que eu tenta? Porque eles tentam F*** com as pessoas que tentam Isso não é bom para as pessoas Sim E você parece que o Klocov Não é bom para as pessoas O Klocov está Põe na frente E o seu aluno Não, ele é um aluno Desculpe, eu tenho que fazer meu inglês Vamos lá, vamos lá Desculpe 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 eu estou desculpado, eu preciso fazer minhas... snaps o que cara? por que você está bem? eu estou desculpado por favor eu não preciso de respirar respirar em e fora respirar em e fora pulo para a barra e speed gravar o bar bucko de guarda guarda o de frente olhar em frente e depois... bem bem está tudo bem O pegue é o mesmo em inglês ou em português? pegue é pé a fila o que? faça o que? você está这里 está tudo bem agora, já está tudo bem tchau, não é tchau, é tchau tchau é italiano por favor, por favor esse dia, friday é friday em inglês, ponto hoje é sábado sábado é em espanhol só espera, meus amigos primeiro passo concentração segura segundo passo apenas respirar 5, por favor e agora hook grip concentração o seu shoulder na frente da bar na frente da bar na frente da bar na frente da bar colocá os pés no chão no chão porque o pés é o mesmo em inglês, espanhol, bulgariano e finnich tchau, like no meu vídeo se inscreva no canal e tchau, hoje em espanhol tchau 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 Bota em um ritmo, tentando quebrar a corda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi você? Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Fez merda. Tchau. 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 Ah! 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 Ah, pegando o início. Boa. Vamos lá. 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 E ela quebrou. Já pensou assim na competição? Me fudi. Muito. Já era. Então se liga nisso. Vamos lá. Fecha a prova.